E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de Unboxing Nerd ao Cubo. Olha só, chegou mais uma caixinha pra gente aqui. Infelizmente o Conema não pôde estar presente nesta gravação. Então vamos torcer aqui que eu não passe muita vergonha com relação aos itens que vêm dentro dessa caixinha do Nerd ao Cubo. Eu vou deixar na descrição o link pra quem quiser assinar e receber mensalmente as caixinhas aqui do Nerd ao Cubo. Ao Cubo, né? Vamos começar aqui. Tem um copo. Eu exatamente não sei do que que é. Olha só. Não faço ideia se alguém souber. Eu já comecei bem, né? A caixinha é toda personalizada aqui com um pote de pipoca, né? Será que tem alguma coisa a ver com o Oscar? Bom, enfim. Aqui também temos um desenho... Caras, eu sou muito ruim. Eu não sei o que que é isso. Alguém sabe dizer? Eu não faço ideia. É sério. Eu sou muito perdido. Será que é um videogame? O que que é isso? Enfim, vamos aqui com o livrinho do Nerd ao Cubo, que particularmente eu gosto bastante. Nós temos aqui os clássicos do cinema. Relembro os ícones que fizeram história. Jurassic World, Galaxy Games, Star Wars vs Star Trek. Então vamos começar aqui com a galera que faz os unboxing do Nerd ao Cubo. Tem diversos canais aqui, muito bacana. Aqui algumas indicações do Nerd ao Cubo, que são sempre interessantes. As estréias de alguns filmes. Aqui do outro lado nós temos Tomb Raider. Jogador número 1, uma dobra no tempo. Enfim. 35 anos de ET. 9 curiosidades sobre o filme. Esse clássico do Steven Spielberg. Os efeitos, os feiticeiros mais poderosos da ficção. Gandalf. Esse eu sei, é do Senhor dos Anéis. Harry Potter, o que faltou nos filmes. Deve ser alguma comparação com os livros, acredito eu. O que mais aqui? Existem caças fantasmas na vida real? Guia para ser um caça-fantasmas. Olha aqui os objetos que podem tornar você um caça-fantasma. Interessante. Como estão os atores de Goonies? Cara, sensacional. Goonies é um clássico da Sessão da Tarde e muito divertido. Bem interessante aqui o que aconteceu com os atores. Do preto e branco ao 40. O avanço tecnológico no cinema. Aqui tem uma linha do tempo embaixo. Mostrando a evolução do cinema. Cinema Nerd. Se flopar nunca existiu. Olha só. Uma matéria bacana. Espero ler em breve. Cinco filmes de Steven Spielberg que você precisa assistir. Super 8, Aventuras de Tintinho, Resgate e Saudade do Ryan, Trigência Artificial, Guerra dos Mundos. Só não assistiu o Super 8 dessa lista. Jumanji. Uma resenha comparativa de 1995 com o filme de 2018. Falaram que o filme de 2018 é bem interessante. Diz que diverte assim. Jurassic World é um sucesso pré-histórico em meio à atualidade. É. Isso aí mesmo. Jurassic Park assiste todos os filmes. Aí clássicos do cinema. Os clássicos que fizeram história no cinema. Tubarão, Rock, Star Wars, Indiana Jones, Superman, Eterus Aterrestes, Volta pro Futuro, Caça Fantasmas, Harry Potter, Cerveja Amantegada. Essa é nova, hein? Como montar uma cerveja amantegada. Aqui é um joguinho aqui. Pô, que bacana isso aqui. Palavra cruzada agora de Star Wars contra Star Trek. Aqui daí spoilers dos produtos que vieram aqui na caixinha. Já começamos com uma HQ, que é o episódio 7, Star Wars, o Despertar da Força. Publicação encadernada, capa dura, da editora Panini Comics. Temos ainda uma luva, que na verdade é pra cozinha, acredito eu, né? Vamos ver. É, obviamente. Olha só que bacana. Ah, do Spock. Olha só, já ia cometer agafe. Os dedinhos aqui, ó. Star Trek, bacana, bacana. Jornada das Estrelas. Nego fica puto se fala Jornada das Estrelas. Veio esse imã também. Cara, parece que eu já vi isso aqui em algum lugar, mas... Ah, vocês sabem como eu sou ignorante com relação a isso. Então, já vou dizer que eu não sei do que se trata. Continuando aqui, nós temos... A continuação dessa caixinha, pra você montar ela de alguma forma. Mas, eu não faço ideia do que seja. Não faço ideia mesmo, mesmo. E aqui, pra finalizar, nós temos essa camiseta aqui. Já dá pra ver que é dos caças fantasmas. Olha aqui lá, olha que bacana. Deixa eu colocar aqui. Ah, muito legal. Ataque de Marshmallow. Bacana essa camiseta aqui dos caça fantasmas. Então, galera, esses foram os produtos que vieram na caixinha do Nerd ao Cubo. Não esqueça de dar uma conferida ali na descrição. Eu deixei os links pra quem quiser assinar. E é isso daí. Um abraço pra todos. Se inscreva aqui no canal. E ficamos até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho